Como é que nasceu a ideia desse projeto? Certo, eu venho trabalhando com um clube de leitura, projeto de leitura no campus, Campo Grande do IFMS, há bastante tempo. Tá. Em 2012, mais ou menos, havia um projeto que se chamava Entre Leituras. A gente fazia a aproximação dos textos que são considerados canônicos, aqueles textos valorizados pela academia, e aquilo que os estudantes trazem de repertório. Ah, por que a gente não pode trazer uma discussão de, não sei, joga os brazes pra escola? Eu dizia, não, a gente pode. Então a gente trazia essa discussão de Jogos Vorazes pra apresentar outras possibilidades de leituras distópicas. Por exemplo, Admirável Mundo Novo, 1984. Então a minha ideia sempre foi fazer esse diálogo. Os alunos do IFMS são majoritariamente alunos de segundo grau, é isso? De ensino médio, é isso. Ah, maravilha, ok. Isso, e aí? E aí nós iniciamos, então, esse projeto, fazendo essa conversa entre esses textos, e aí veio de provocação de estudante sempre. Ah, e se a gente começar a falar de literatura LGBT que é PNM+, eu mesmo não tinha pensado nisso. Então foi uma provocação de um estudante pra mudança de foco. E aí eu fui estudar pra que a gente pudesse virar essa chave, transformar esse grupo, então, num grupo que fosse falar de literatura como resistência. Então a ideia é do estudante. Mas e aí? E aí? Bom, chega essa demanda, o senhor é professor, né? Falou, não, bora fazer esse negócio. Mas chega em casa e fala, por onde? Como é que foi esse processo de... O professor tem muita dificuldade de falar não, né? Quando a ideia é boa, quando o aluno é bom... Exatamente. Exato, exato. Quando a ideia, você sabe que pode funcionar, mas por onde você começou? Bora pesquisar. O guri chegou, me disse, ó, quero pesquisar isso. O que você acha? Falei, acho maravilhoso, vou me incorporar no projeto. Legal, cheguei em casa, comecei a procurar, comecei a procurar texto, comecei a procurar autor, comecei a ler sobre a parte também, né? A gente precisa ter essa parte mais teórica. E reuni esses textos, reuni esses estudantes pra entender o que eles esperavam de mim com essa discussão. E o que eles esperavam de mim era que a nossa comunidade leitora que vinha sendo criada se propusesse a discutir assuntos que eram do interesse deles. Coisas que não se discutem na aula de literatura, por exemplo.